E após ganhar a bolsa de estudos e 5 mil reais da Estácio, na dinâmica que teve ali, o Davi se emociona, chora ali, a Isabelle vai dar palavras de mais apoio para ele e tudo mais, enfim, ele que está passando por um momento muito complicado na casa, sendo excluído em determinados momentos, sendo talvez perseguido, talvez essa palavra também possa ser usada, enfim, bora ver esse momento aqui, já vai deixando aquele seu joinha, se inscreva no canal, é muito importante a sua participação aqui nos comentários também, beleza? É um negócio que não tem preço, assim, nesse sentido de conseguir, você pensar assim, eu vou conseguir realizar meu sonho, sabe? Não tem preço, assim, quando eu falo não tem preço, a faculdade é caríssima de medicina, todo mundo sabe, mas o Davi, a todo momento ele falava, eu vou realizar o meu sonho, vou fazer o que for necessário, vou trabalhar o tanto que for necessário, vou conseguir dar foco e início ao meu sonho, era tudo que ele queria, e ele conseguiu, ele conseguiu, porque desde sempre ele vem batalhando nessa missão de conseguir cursar medicina, que é o maior sonho dele, e ele vai conseguir agora com a ajuda da Estácio, então assim, de fato não tem preço, não teria, porque ele faria o possível e de todo o esforço do mundo pra conseguir de um jeito ou de outro, tenho certeza que ele conseguiria, mas com a Estácio ficou muito mais fácil, e agora ele tá até emocionado aí, enfim, segue acompanhando o que rola nessa tarde, participe aqui com seus comentários, a galera comentando bastante sobre tudo que aconteceu na parte da manhã e ontem na parte da madrugada também, tá? Enfim, a gente segue então, vamos ver o que vai rolar mais.